Na próxima tela, Muriel, a gente vai ver agora quais são os crimes que são investigados dentro desse esquema da ABIN Paralela. Eu fiz um levantamento baseado naquilo que a gente já teve divulgado de documentos públicos nas outras fases da First Mile e pegando para poder apontar aqui para que acompanhe a gente quais são alguns dos principais crimes que estão no foco dessa investigação da Polícia Federal. A gente está falando de associação criminosa, há em alguns lugares a organização criminosa, são características semelhantes, a pena vai até três anos, muito embora esse crime raramente venha sozinho, porque quando você tem associação criminosa, é a associação para cometer algum outro crime, então é um crime que costuma ser associado com o outro. Interceptação, aí pena de até três anos, né? Interceptação ilegal de dispositivo eletrônico, é um crime que tem pena de até quatro anos, é quando você tem a invasão de um dispositivo que é importante, enfim, que é usado por alguém de uma forma com privacidade e que acaba sendo invadido por alguém, né? Uma pena relativamente baixa comparada com outros crimes. A invasão de dispositivos é a mesma coisa, então são crimes muito semelhantes, só que nesse caso aqui de até um ano, né? E aí você tem uma diferenciação entre interceptação e invasão de dispositivo. A interceptação ilegal tem a ver, por exemplo, com conversas telefônicas, escutas telefônicas. A partir daquele aparelho First Mile que foi... Exatamente. Que foi comprado para esse fim, no fim das coisas. Era uma das estratégias, né? Isso. Esse software usado para isso. E a invasão de dispositivo pode, por exemplo, abranger computadores também, tablets, enfim, que não necessariamente fazem ligações e também são invadidos. Esse aqui é o cerne do que aconteceu, segundo a Polícia Federal, nessa abim paralela. Lavagem de dinheiro, que tem uma pena de até 10 anos. É um dos crimes graves que estão ali apontados pelos investigados, né? Teriam feito essa... Teriam tido essa estratégia para poder, inclusive, ocultar o dinheiro que era circulado para poder remunerar as pessoas que participavam desse esquema ilegal. E corrupção passiva, que é dos crimes talvez um dos mais graves, é uma pena de até 12 anos, e que em alguns lugares aparece como concussão também. Há uma diferença entre corrupção passiva e concussão, porque quando você tem a corrupção passiva, quando você fala do polo passivo, sempre é o servidor público. Quando você fala corrupção ativa, sempre é a pessoa de uma entidade, de uma empresa privada, né? Então, na corrupção passiva, você tem o pedido de uma vantagem ilegal, o pedido de um pagamento para realizar alguma coisa. Na concussão, você tem a exigência. Então, tem uma diferença sutil entre um crime e outro, mas os dois aparecem nessa investigação. Aqui, para dar um panorama, Muriel, de o que a polícia está entendendo que deve ser o resultado desse inquérito contra essas pessoas e os crimes pelos quais o Ministério Público deve denunciar essas pessoas que supostamente participaram desse esquema da BIM Paralela. Muita coisa para entender. Aos poucos, a gente vai cada vez mais, a cada nova fase, inclusive, dessa BIM Paralela, a gente começa a juntar o quebra-cabeça do que a PF está investigando. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações e por essa apuração que você traz para a gente. Obrigada, viu, Pedro?